A CIDADE NO BRASIL Existem duas tecnologias e práticas para ter-se que trazem a ação do mesmo Deus. A primeira tecnologia é a Yavé-Shiré. Yavé-Shiré quer dizer Deus para a riqueza, Deus para o retorno. Deus para o retorno e na pátria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando Abraão, quando Deus jogou por ele mesmo, o interessante é que ele jogou por ele mesmo, porque não tinha alguém superior a ele para ele estar. Mas não teve que o sacrifício de Abraão. A CIDADE NO BRASIL 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 E a fé girei é o mesmo que Jeová girei, e também é o termo de prego que significa Deus, progredor, progredor e da prata, realizador dos sonhos. É importante entender que, quando a nossa vida acontece pela nossa fé, e quando nós também temos conhecimento espiritual, aplicamos a fé que tem a liberdade. Muitas pessoas pensam que, para ser feliz no céu, tem que sofrer a fé, se isso está errado. Muitas pessoas pensam que, para evitar o reino dos céus, é só depois de pouco, o ambiente está errado. A vontade de Deus, como o Pai, dá a nós, seus filhos, e desejamos, feliz, alegres e vitoriosos. Deus querendo ser feliz, lavando e ser gavado. Deus querendo ser próspero, não indivitado. Chorando, sofrendo, perdendo o momento só. Deus querendo ser livre, não amarrado, não amarrado, não amobá-lo. próximo, não qualquer um desses corretores, Deus quer ver você vitória e cruz, por isso meu apóstolo Paulo diz, venha em Deus a palavra do apóstolo, e ele diz assim, Deus abençoe por ser rita e abalmantemente, porque todas as riquezas, e só onde é uma riqueza, tarde é uma riqueza, prosperidade é uma riqueza, e todas as riquezas também, de chuflagem é, ou e a fé de girei, Deus protetor, o amor da prata, realiza todos. Deus abençoe, 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 Deus Obrigado.